Desse gráfico, qual é a informação interessante que eu tenho que ter? Que é essa aqui, é justamente o tempo da largura do pulso. Que tempo é esse? Esse rapaz aqui, saca só pessoal, prestem atenção, porque isso vai estar variando de acordo com o sensor. Isso é importante que vocês fiquem atenados a isso. A largura desse pulso daqui para cá, ele pode ser de 2 a 5 microsegundos. Então essa é a faixa de tempo que esse pulso tem que ter. Para que o sensor de ultrassom possa justamente funcionar de forma adequada. Então tenham cuidado com esse parâmetro. O outro sensor que é com 4 pinos, ele tem um tempo justamente de 10 microsegundos, é um pouco maior. Nesse daqui, ele tem um tempo de 2 a 5.